Paulo e Lourdes, ah, faz a falha na domanda, aí topo tu faz com essa domanda, agora falta uma comunicação de prima leção, não? Não, não, não. Só no seguro que não. Não. Pera uma coisa assim, se vem aqui no princípio, sim? Aí, não é da ato, só lá. Com a testa do outro. Completamente de merda, você muda a sopra, defalha a passagem, há um coligamento, há um coligamento absolutamente. Mário, posso? Partindo do outro, há momentos, né? Da sopra, fechou uma cunha, aí é por tudo, entrar. Mentre que eu entro, vê que o Lui pode prendê-la a minha espala e já, ó. E já pode fazer essa coisa de prima. Ao invés de fare, lá, defesa. Mentre que a cuia, um, né? Só na cuia, é o encado, tem que o Lui já atacado, pegue fora e vai dar. E o Lui já pode se aprofitar. Para poder aprofitar-se, é bisogno da penetre que entra. Se você quer, se ele, 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 Davi, o objeto é cortado. Não se aprofita. Na realidade, eu, as posições que prendo, justo, maestro, todas as partes. Exato. Não, ok. Peço empateonare aqui, não é negativo. Não. Tanto voto. Um voto, eu não sou o Leonardo. Ragazzi, não é fácil, ok? Não é fácil. Só na cuia, pra convivir, ele, na minha experiência, ele é 30 anos, de dito. Não é fácil. Na prova, quase, são 30 anos. Pero, é, lá de um dia, no incenso, o quê? Ou de volta, que eu moro, a lenda aqui, não te lafate. Vira a mano, calma, alina a corpo. Não importa quanto peso, ou quanto empresa, que te lave, Tu sempre podrai, organizar su estenso. E o que tu se organiza su estenso, vedrai, que, já sei que é o, tinha lá um burka com ele. Que goveva pelo outro, tinha lá um, tinha lá um, tinha lá, olha assim, se diventa, Que, se a pessoa, mais confortável, melhorar o mais... Não, não sabe bem. Mais, não sabe como, mas, mais, 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 mais. Vengono em monta, jogam bem a monta e misturam bem arrastadas. Sim, agora vamos sair da moto e fazemos isso. Para sair daqui. Prima de fazer esse conceito da moto, e também fazemos o conceito bem, quando ele vem aqui, fazemos agora um pouco da união dos pezinhos. Já na união dos pezinhos. A dezembro. O marinho perde e desce. Posso somar aqui. Aí eu faço o descendo da moto ali com o gorila. Aí eu consigo entrar. Aí eu já vim aqui e já somo punta de pele, punta de pele, punta de pele e corre. Não somo aqui para que o Lu possa passar minha gamba ali com esse lado. Já somo punta de pele aqui fora, no externo. Já faço uma catura com essa espalha. Já para mim não vai fluir. Até que eu já posso prendê-la sua. E já posso dar continuidade de meu movimento. Ok? Com essa dinâmica, agora eu posso elaborar todas as duas partes. Com pele. Com pele. Com pele. Com pele. Com pele muito em bir. Depois. E aí eu devo vir ali, qual é a sua situação de lado, e as duas situações que é pele. E a minha mãe tem cinco degrauss. Cinco degrauss.